Crescimento, produtividade e desburocratização. Este é um resumo do conjunto de medidas anunciado pelo governo para incentivar a economia do país. Em termos práticos, pessoas e empresas que tenham dívidas com a Receita Federal até 30 de novembro deste ano poderão renegociar esses débitos. Uma das opções é pagar 20% à vista, abater o saldo com créditos tributários e parcelar o restante em até 5 anos. A expectativa é arrecadar até 20 bilhões de reais com a renegociação. No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal para que não só possam tomar crédito, crescer e etc. e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal. São dez medidas. Entre elas estão inclusão de consumidores no cadastro positivo de bons pagadores, desconto para compra com cartões de crédito, simplificação no pagamento de impostos, redução em 40% do tempo nas exportações e importações, ampliação dos financiamentos do BNDES para micro e pequenas empresas, além de parcelamento de débitos junto ao banco, equiparar à poupança a remuneração dos trabalhadores com carteira assinada que tem recursos no FGTS. Reduzir o chamado custo Brasil está também entre as principais medidas. O custo Brasil é o cálculo utilizado para avaliar quanto custa produzir na economia brasileira. E nessa conta, entra uma grande barreira, a burocracia. Eu penso que todos já ouviram seguidas vezes o quanto a burocracia ou a burocratização das atividades governamentais atrapalham a atividade econômica. Uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, previdenciárias e naturalmente tributárias decorrentes da relação de trabalho, com o que se reduz naturalmente o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais. Ou seja, haverá uma seríssima e expressiva desburocratização nessa matéria. Assim como toda simplificação possível e redução das obrigações públicas, estaduais, federais, em relação a essa burocracia.